Olá, aqui é Vivi Alves do canal Minha Moda Digital e nesse vídeo aqui eu vou te falar se vale a pena ou não consertar roupas. Com certeza se você já faz costuras, você deve estar aí pensando, hum, será que isso realmente vale a pena? Será que ficar consertando roupa vai me trazer uma renda boa? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha história, resumida é claro, porque se eu for entrar em muitos detalhes, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, se você é novo aqui no canal, já te peço para você se inscrever. No meu canal eu falo de moda, dicas de costura, dicas de empreendedorismo, artesanato. Então com certeza se você gosta desse tipo de assunto, você vai gostar dos conteúdos que eu irei trazer aqui no meu canal. E falando sobre o conserto de roupas, vou te contar assim rapidamente quem sou eu. Meu nome é Viviane Alves e eu sempre trabalhei com coisas que não tinham nada a ver com costura, porque eu morria de vergonha de falar que eu era costureira. Na minha adolescência, quando alguém me pedia para fazer alguma coisa, eu falava não, não divulga para ninguém não, não fala não. Porque eu tinha aquela vergonha, aquele receio, achando que as pessoas não iam valorizar e tal. Só que é um dom maravilhoso. Costurar é um dom de Deus. E eu aprendi isso com a minha mãe. Eu me lembro de quando eu era criança e eu via minha mãe costurando e eu ficava ali do lado da máquina vendo. Ou ela cortando pano em cima da mesa. Eu ficava assim, deslumbrada com isso. E tanto que eu aprendi sozinha mesmo a costurar. Me perdi. Eita caramba, me perdi. Pode não, pera aí. Então, assim, eu trabalhei em vários lugares que não tinham nada a ver com costura. Trabalhei como vendedora, atendente, trabalhei em lanchonete. Nossa, já ralei muito. Trabalhava muito para ganhar muito pouco. E sendo que com a costura, se você souber trabalhar da forma certa, você consegue aí ter uma renda muito boa. É claro, é só você se dedicar. Então, acho que uns dois anos antes de eu me casar, uma amiga minha, Roberta, ela veio falar comigo que ela trabalhava em uma loja de conserto de roupas aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E ela veio me fazer essa proposta. Ela era gerente de lá e ela me disse que estavam precisando de pessoas para trabalhar lá. E assim, quando eu cheguei lá, a dona da loja também, ela confiou em mim, acreditou em mim, só que eu não sabia nem ligar uma máquina industrial. Você consegue imaginar isso? Eu era acostumada a costurar numa máquina doméstica básica. E ela me coloca lá para fazer um teste com uma máquina industrial, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso foi, acho que, em 2010, se eu não me engano. A dona de lá, a Cláudia, ela confiou muito em mim e foi até assim, uma certa loucura, entre aspas, ela ter feito isso, só que ela viu que tinha um potencial ali. E graças a Deus deu muito certo. As meninas que trabalhavam lá me ajudaram e tal, foram me passando como que seria o padrão de conserto de roupas de lá. E aí, nisso, lá nessa loja, eu acabei tendo uma experiência de usar a máquina, comecei a usar a máquina reta, a overlock, a galoneira, e são máquinas que eu nunca tinha tido contato com elas. Então, eu consegui aprender no dia a dia. E quanto aos consertos de roupa também, elas foram me passando, como que era o padrão. E, nossa, eu aprendi muito. Eu costumo dizer que esse período que eu trabalhei numa loja de conserto de roupas, foi um curso que eu tive, não só de costura, mas de empreendedorismo também. Por quê? Vira e mexe, a atendente ou faltava, ou chegava atrasada. Como eu gosto de trabalhar com atendimento ao público, sem mexer no computador, eu acabava ajudando a loja, quando não tinha atendente, a dona não chegou, só tinham as costureiras lá. Eu ia lá e atendia os clientes com maior dedicação, com maior amor. Marcava as roupas, fazia o pedido delas. Então, a dona acabou tendo uma confiança muito grande em mim, porque eu não era somente a costureira. Eu me lembro até que algumas meninas, algumas costureiras ficavam zoando, brincando, falando que eu estava fazendo errado de estar fazendo isso. Por quê? Eu era costureira. Na minha carteira estava escrito lá costureira, eu não era atendente, não ganhava pra isso. Só que isso serviu de experiência. E Deus faz tudo no momento certo, na hora certa, é só você ter um coração aberto pra ajudar as pessoas também que estão precisando. E aí, em 2012, eu me casei, no final de 2012, eu pedi demissão. Por quê? Estava sendo muito difícil pra mim. Eu morava, na época, na Zona Norte, a Barra da Tijuca fica na Zona Oeste, não tinha BRT nessa época. Eu levava praticamente três horas pra ir, duas horas pra voltar. Eu perdia muito tempo no trânsito. Então, eu acabei fazendo isso. Pedi as contas e comecei a trabalhar em casa. Meu esposo, ele me apoia muito. Comprei máquinas industrial, comecei a trabalhar em casa. Como o número de clientes cresceu muito, isso só com conserto de roupas, eu acabei alugando uma loja e assumi um aluguel de quase mil reais, se eu não me engano, fora luz, manutenção de máquina, funcionários. Então, era um custo muito alto, só que valia muito a pena, sabe? Consertar roupa é uma coisa, assim, impressionante. Quem não tem, aí eu te pergunto, pensa aí agora, se você não tem uma bainha pra fazer, um ajuste pra fazer. Então, quem não tem uma peça, assim, pra poder ajustar em casa, então, com certeza, se você começar a se dedicar a isso, a consertar roupa, coloca uma plaquinha no seu portão, começa a indicar para os vizinhos, pode ter certeza absoluta que no primeiro dia que você começar a divulgar, vai surgir cliente. E eu ficava nessa dúvida, será que eu vou conseguir conquistar clientes e tal? Era impressionante. Surgiam muitos e muitos e muitos clientes que eu ficava impressionada. Só que é aquilo, eu fazia um trabalho de excelência. Eu sou muito chata, muito cuidadosa. Então, eu acabei pegando as experiências que eu tive ao longo da minha vida e apliquei no meu negócio. Na minha loja, sempre tinha serviços pra fazer. Só que eu acabei fechando. Aí você pode pensar, se valia tanto a pena, se é tão bom consertar roupa, o porquê que ela parou. Então, assim, por que que eu fechei? Meu esposo, ele trabalha com marketing digital. O marketing digital é basicamente assim, é pra você vender algo, divulgar algo, pra elevar a marca ou o produto. Engloba muitas coisas dentro do marketing digital. Então, eu comecei a estudar e eu via que eu trabalhando lá na loja o dia inteiro, trabalhando muito, eu não conseguia fazer uma renda tão boa quanto a que ele estava fazendo trabalhando a partir de casa no computador. Então, foi nessa época que eu comecei a estudar também o marketing digital. Me apaixonei por isso e aí eu já não queria mais consertar roupa. Só que eu não parei porque é ruim, porque não vale a pena, porque não estava valendo a pena. Não era isso. Eu parei por uma opção minha mesmo. As pessoas que me ajudavam na loja são pessoas da minha família, minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas. Elas me davam um suporte, assim, nossa, muito grande. Eu me lembro com muita saudade da época da loja, de cada cliente que entrava lá, que confiava no meu trabalho. Eu tenho certeza, assim, que as minhas clientes, meus clientes, também clientes homens, eles gostavam muito do que eu fazia. Então, eu posso te afirmar que se você fizer um trabalho bem feito, você sempre vai ter clientes aí te procurando para consertar as roupas dele. Você pode focar, é claro que você pode fazer outras coisas também, como fazer roupas e tal, só que no meu caso, eu focava somente no conserto de roupas. Hoje, eu continuo trabalhando com marketing digital, só que voltado para a moda, tanto que eu criei esse canal aqui para falar do que eu sou apaixonada, e eu acabei comprando novamente máquinas industriais, que eu vou começar a fazer coisas para vender pela internet, como bolsas, por exemplo, que são coisas que eu gosto muito de fazer. Só que nas horas vagas, eu gosto de presentear crianças, um exemplo, as crianças da família. Eu gosto de fazer vestidinhos, para a família mesmo eu faço algumas coisas, e de vez em quando, vem alguns amigos aqui em casa e traz algumas peças para eu consertar. Eu não faço mais isso para fora, só que dependendo da situação, eu até conserto algumas roupas e acabo ganhando um dinheirinho extra, coisa que eu não estava contando ali naquele momento. Então, vale muito a pena. Eu sei que se eu colocasse uma placa aqui fora, no meu portão, eu conseguiria atrair clientes, porque eu sei que vale muito a pena. Então, se você está em dúvida, tira a dúvida da sua cabeça. Você pode começar com uma máquina doméstica mesmo, uma máquina básica, com experiência, você vai conseguindo melhorar cada dia mais. Uma dica muito importante que eu deixo, valorize o seu preço, valorize o dom que você tem. Não deixe as pessoas chegarem para você impor um valor, não. Faz uma pesquisa aí com a concorrência, como você vai estar iniciando, cobra um pouquinho menos para você conseguir atrair clientes e capricha no acabamento. Não é porque a roupa é usada ou a roupa é... você só tem que trocar aí um zíper ou fazer uma bainha que você vai fazer de qualquer jeito. Não. Procura aí a linha certinha, um zíper que combina com uma roupa, faz um acabamento perfeito, terminou a bainha, passa um ferro, deixa aquela peça impecável para quando o seu cliente chegar, ele pegar essa peça e é como se ele tivesse acabado de comprar uma roupa. E era isso que eu fazia na minha loja. Eu colocava numa bolsinha bonitinha, então eu entregava para a pessoa uma peça dobradinha, dependendo da peça, eu passava ela para ficar com acabamento melhor. Então eu acredito que isso foi um dos meus segredos para conseguir conquistar tantos clientes assim. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, então eu sei que se eu tiver que abrir novamente uma loja de conserto de roupas, eu vou ter aí uma experiência, uma bagagem e eu sei que vai dar muito certo. Assim que eu abrir, com certeza vai começar a surgir muitos clientes. Então essa é a dica que eu deixo para você hoje, tá bom? Valoriza muito se você quiser consertar roupas. Em breve eu vou trazer conteúdos aqui te dando dicas básicas de conserto de roupa. Então eu vou aproveitar o que eu sei fazer, quais são os meus segredos e em breve eu te passo também esses meus segredos para você começar a ganhar muito dinheiro. E eu não falei também o principal, né? A renda que eu tinha lá na loja era de basicamente de 3 a 5 mil reais por mês. Tinha mês que era menos, dependia muito do movimento também. Então se você fazer um trabalho bacana, de excelência, como eu já falei, você vai conseguir aí, a princípio com pouquíssimos clientes, você já pode começar a ter uma renda de mil reais por mês. Imagina a diferença que isso não vai fazer na sua vida. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho longo porque eu tinha que contar um pouquinho da minha experiência. Espero que você tenha gostado. Se você ficar com alguma dúvida, coloque aí nos comentários e a gente vai conversando. Eu gostaria de te pedir também para você me seguir nas minhas redes sociais. O meu Instagram está aqui embaixo. Acessa lá, eu coloco algumas novidades, compartilhe o meu dia a dia com vocês. E também não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E por hoje é só. Um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!